Quando faz amor Que é pra sempre Isso é amor Uma dor sem mentira Uh, baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby Que fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Já vai dizer adeus Não, não, é mais A grande surpresa De viver assim A se morder de amor A grande surpresa A grande surpresa Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim, jamais dizer adeus Não é mais Amar assim, jamais dizer adeus Não é mais A grande surpresa De viver assim Assim, morder de amor Amar assim, jamais dizer adeus Amar assim, jamais dizer adeus Amar assim, jamais dizer adeus Amar assim, jamais dizer adeus